Fala aí galera, tudo bem com vocês? A Onari, dessa vez pessoal, estamos aqui iniciando mais um vídeo aqui no canal, galera E a gente vai jogar aqui nesse vídeo um mapa brabo no GTA V com o Fórmula 1 Parkour Vai ser um parkour de Fórmula 1, vamos ver como vai ser esse mapa Se vai ser hard, se vai ser fácil, eu não sei, beleza? Então já regaça no like e curte um skillzinho de Fórmula 1 Porque eu acho que esse aqui não vai ser só focado em skill test Ele vai ter alguns desafios aí maneiros Que eu vou e a milhão Pensei que era pra subir, mas não era não, ainda bem que eu fui reto Mano, eu tô ficando com a câmera bugada aqui no GTA Por causa que eu já tô acostumando com o GTA Sanandras Que lá o analógico é invertido, é doideira Mas galera, primeiro vídeo do dia Eu vi que vocês adoraram a série de GTA Sanandras E hoje já tem mais episódio Beleza Então 4 horas da tarde Só vem no canal O que esse cara tá subindo aqui? Opa Droga, mano Errei! Bora, 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 bora Tem muita gente aqui já É o começo da corrida praticamente, né? Nossa, o Mogo começou de primeira ali Caraca, bater palmas com os pés pra ele Deixa eu tirar o pé aqui Ai, por que eu deixo o vácuo ligado nessas corridas? Eu tô ficando bugado com a câmera, mano Mano A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior, galera Mano Vocês viram o que aconteceu? Meu carro travou Beleza, esse aqui não é difícil Que? Nossa, é pra ir rápido Nossa Tem que acertar a velocidade certinha ali É, eu falei que tinha uns desafios Mas por essas Aqui eu não esperava Nem adianta devagar aqui Eu fiquei pensando, pensando Processando a informação Breca Cara, é muito treta isso Muito treta Meu Deus Meu Deus Não quero nem ficar ali Nossa Vou esperar pra ir Tchau Derrubou Nossa Mano Como esse cara não caiu Que sorte Alinhou Ah, mano Tem que fazer três vezes isso Nossa Senhora Foi lindo Nossa Passei Amém Onde é? No Caraca Que skill Mano Tem que calcular a velocidade aqui Mano Do céu Que skill nervoso Ixi Perdi minha carenagem O que aconteceu, mano Despedaçou sozinho Não bati ninguém Aê Foi Nossa Mano, aquela parte de trás E acertar a velocidade Tava treto Aquilo Só as farpas rolando lá Ainda mais porque tem um monte de gente Calma aí Nossa Ele afundou, galera Pelo visto não pode ir muito rápido aqui, não Porque ele desalinha sozinho Olha lá Ele fica jogando pros lados Cê é louco Agora que eu observei Eu tô da cor do objeto Tô quase um camper aqui Disfarçado Opa Tá Pega, mano Que tenso Dá uma acelerada aqui Aê Nossa Quase deu ruim Cheguei De ponta cabeça, hein Ah, mano Eu tava muito perto dele Eu tava muito perto Deixa ele Beleza Agora dá pra ir Vou assim A primeira pessoa Beleza Eita Caraca Foi muito estranho Fazer isso em primeira pessoa Na hora que fez o slowdown ali Deu uma tontura Vambora Vambora Ah, mano Eu não sabia que tinha essa rampa Cheia de troll Que é a pena alcançar agora Meu Deus Fui rápido pra caramba Deu ruim Vai Amém Amém Nossa Eu já ia roubar aqui Eu ia me julgar diretão Eita, pega Aceleração do Fórmula 1 Ali na frente Melhor contar pneu aqui Que essa parte aqui Tá fácil E errar em parte fácil É a maior besteira E aqui Tá, pega Não é pra descer milhão Não precisa ir a milhão Não Só pra desviar Ah, tem slowdown no final É pra ir na moral Caraca, o primeiro lugar Tá difícil chegar Nossa Que sorte Aê Calma A gente vê o nitro sem querer Aí foi Nossa Mais um negócio de velocidade calculada Próximo check parece que é distante Porque eu vi que o cara Foi embora Terminou Foi embora nada Terminou Calma aí Agora eu peguei um macete aqui Uh Eu vi que era pra fazer isso aqui Tá, pega Pega, mano Mano Que doideira Coloquei em primeira pessoa Nossa Impossível Deixa eu fazer em terceira pessoa mesmo Isso aqui Calma aí Calma aí Nossa Foi Eita Pega Passei nos trancos e barrancos Agora onde é o final Nossa galera Manos Dá pra ter vencido essa corrida Que vacilo Eu fiquei preso naquelas rampinhas lá de trás Aquelas triplas lá Que são sempre três, né Cês tão ligado Os criadores sempre fazem isso Não sei porquê Mano A gente ficou Um minutinho e uns Dez segundos De diferença Ah, se não tivesse preso lá Mas espero que vocês tenham curtido O skillzinho foi diferenciado Teve uns negócios aí Bem de cálculo mesmo De velocidade Maninho Nossa, quase recuperou Mas espero que vocês tenham curtido Vídeo novo de GTA 4 horas da tarde 8 horas da noite Mais um visão de GTA 5 4 horas da tarde GTA Sanandas A série, né Valeu, galera Fur